Opa galerinha! Hoje eu estou aqui com a minha mãe, eu, mais uma vez galerinha fazendo outro desafio, a Duda me fazendo pagar mico novamente É o desafio, maquiagem com produtos que tem em casa Vamos de novo, vamos tentar de novo, 1, 2, 3 e já Maquiagem com produtos que tem em casa Esse vídeo é do Duda Viu no canal da Bel para meninas, só que nós resolvemos fazer um pouquinho diferente Agora deixa eu falar, galerinha, o da Bel a gente só viu para ter mais ou menos uma ideia porque a gente não sabia muito bem como a gente iria fazer E para não ficar tão igual dos youtubers, igual os outros youtubers, a gente aqui é igual da Bel A gente decidiu pegar para post-it, isso aqui eu usei meus post-it, tá bom? Meus post-it sozinhas, olha que lindo, galerinha Escolhemos os produtos que tinha dentro de casa, mas nós não vamos esconder, tá tudo aqui Tá tudo aqui, amor E agora vamos escrever os papelzinhos com o nome de cada produto que tem aqui E a gente vai sortear para saber cada coisa Primeiro, calma, primeiro a gente vai começar com a base, sai do rosto todo Ah, galerinha, minha mãe já fez um desafio aqui no canal e vai estar aqui nos cards e na descrição do vídeo Dois desafios, torta na cara e jogando pula macaco Ai, jogando pula macaco foi muito legal, galerinha Se você não assistiu esses vídeos, vai estar aqui em cima nos cards e na descrição desse vídeo Isso mesmo, e vai lá e dê bastante like porque eu estou pagando muito mico e eu mereço Galerinha, uma coisa, não, pode começar você, uma coisa só Se para passar a base no rosto cair, vamos botar assim, café, alguma coisa que não grude A gente vai passar um pouco de mel para a coisa grudar Um pouco de mel ou um pouco de chocolate branco Nós temos aqui, mostarda Calma aí mãe, eu falo desse daqui e você desse daqui Tem pote de café, batatinha, chocolate branco, fandangos e bolinhos preto e branco E aqui tem mostarda, cobertura de chocolate, requeijão, mel e ketchup Ah, galerinha, eu vou falar uma coisa Antes do vídeo começar, comi duas batatinhas e peguei só um pouquinho Um pouquinho, muito pouquinho, de um pouquinho de cobertura Galerinha, a gente pegou seis colheres Porque a gente não vai pegar tudo na mão Como o chocolate está muito quente, então eu não vou conseguir pegar Não, não está quente, Duda, está morno Mas para não estragar as coisas É, para não estragar as coisas A gente não vai estragar um pouquinho, só passando na gente Mas é para a gente brincar e se divertir Ah, e divertir vocês também aí de casa Isso Então, Duda, espera aí Pega o seu arquinho e joga o seu cabelinho para trás Para não lambuzar muito Eu quero começar Eu vou começar passando na mamãe Tá bom Vamos começar com a base A base A gente tem umas coisinhas, tá? Começa com a base Não, primeiro você tira Ah, é Tem que tirar um papelzinho Ai, Jesus, eu estou nervosa, porque eu sempre falo mico Cobertura! Coitadinha do meu avô, eu vou ficar na mamãe Vira bem ela assim, porque ela está pela metade Galerinha, eu vou tirar a cobertura? Não Coloca de novo, não Não Tira, bota aí no cantinho Galerinha, tem dez vinhas adiante, tá bom? Você quer passar na sua mão ou quer passar na colher? Ah, não, coloca na colher Coloca na colher Ai, meu Deus Gente, você acaba Eu vou passar no rosto todo de base É É base, gente! Eu vou jogar galerinha que tivesse aqui A mamãe já é moreninha Nossa, senhora Parece que ele está soltando uns Vai passando Se precisar mais, a gente bota mais Galerinha, olha que delícia Pega com a mão, ah, Duda Pega com a mão, vai Assim, passa com os dedos Lambuza o dedo, Duda Tá com o nervoso? Tô Ai Espera aí, Duda Chega aqui mais perto, vai Segura pra mim, mãe Tá Galerinha, vou virar aqui só pra eu conseguir ver Aqui, Duda Não espalha muito não, senão vai ficar muito branco Pega um pouquinho também, né? Espera aí, Duda Faz assim, espera aí Pega o dedo Pega Nossa, que isso? Isso Agora passa Vai, passa, filha Isso, tá bom Pega mais Vai espalhando Galerinha Ai, Duda É o rosto inteiro Faz assim, se passa no rosto alto Pega mais Espera aí, deixa eu te ajudar Já que é no rosto inteiro A minha mãe entrando já na brincadeira Pronto, vai Agora espalha Olha, galerinha Tá super marronzinha Nova moda, né? Quantos Me aguarde, Duda Você tá deixando cair tudo em mim, Duda Não É o chocolate que tá cair E ainda agora eu vou lavar minha mão Porque minha mão tá toda suja Ai, meu Deus Gente Essa é a base da cor da minha pele Falei aqui, galerinha Da cor da pele da minha mãe Ai, Duda Ô, mãe, não tem como passar de noite, não Quer mais ou tá bom? Não, já tá bom Tá bom? Eu só tenho que pegar um paninho Pega um paninho pra mim, mãe Lambe Isso, bom Não, mãe É muito doce Galerinha Rapidinho que minha mãe vai pegar um paninho pra mim Olha o estado da minha mão Galerinha, a minha mãe tá planejando vingança Olha só, cuidadinha de mim, gente Tenho só sete anos Eu sou muito fria Você tem sete anos, mas você é maldosa Gente, eu tentei passar de ventinho Só que não dá cobertura de chocolate, Duda Me aguarde, Eduarda Vamos lá Não, agora é minha vez Sou eu Sim, eu vou passar a base em você agora Lembrando que se pegar alguma coisa durinha Eu posso passar o chocolate ou mel E mais a coisa durinha Pode café É, então a base dela vai ser chocolate branco Ah, tá queimando Tá não, tá bom, né, Duda Para, Duda Tá queimando, mas você tá com nervoso Quem passa sou eu, não é você Fica quieta, vem cá Quer correr Você quer correr Ai, 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 ai Queimando, você é nervoso Calma, espera Calma Você tá com nervoso, Duda Não, não é nervoso O negócio tá mólido Vem cá Quem passa sou eu, não é você Ó, você tá correndo Eu não corri Vai, Duda Gente, eu tô Tá ruim Tem que atuar Você não gostou em mim Ah, mas a mamãe tá fazendo Eu vou brincar Peraí, peraí Caiu no seu olho Vem, volta aqui Gente, parece que eu sou lá Oi, gente Eu quero brincar Olha só Eu passo a mão na mamãe Depois a mamãe Passa a mesma coisa em mim Não, mas eu tirei em você Pode café Peraí Peraí Isso aqui é só a sua base Volta Olha pra mim Olha pra mim Eu tô no meu marido Duda, vem aqui Senta Não pode ficar se levantando Senta Senão você não aparece ali Tô no meu marido Vambora Tá bom Não Não Ó O seu É pó de café O dela, galerinha Foi pó de café Aqui, ó Então Levanta o roxinho Não adianta passar mal Tem que você que inventou esse vídeo Que você viu na Bel Ai, nossa senhora E eu achando que ele tinha uma coisa boa, né Olha que me parece Pó de café Cheirinho de café Delícia Só que não É porque a Duda não suporta café, galerinha Não Só minha mãe e meu pai Gente Não toma café Não, gente Tá ensasoteando Olha pra cá Bota pouquinho no seu bigode Cadê? Deixa eu ver Não, olha pra cá Não fica se levantando Que você sai do vídeo Vai Agora é minha vez Vai Lina Blush Blush Chocolate Blanco Vou ficar linda Vai, vai Só me despede Calma aí, mãe Seu cabelo tá aqui E cheirinho Duda É blush Blush Passa assim, mãe Desculpa que eu lutei também Não, filha Pera aí Sim, ó Ó, ó, ó Isso Agora Isso Olha, gente Estão com as minhas bochechinhas coradas Agora é do outro lado, Duda Não Não tá, não Gente, ela não tá Do outro lado A mamãe ficou mais feita Comigo A mamãe ficou mais feita Que eu, gente Tô linda Maravilhosa Só que não Olha, gente Que delícia Ó Cobertura de chocolate Com ainda por cima Galerinha, eu acho que eu tô um pouquinho rouca, tá bom? É, galerinha Ó É, tá uma lindeza Tô diva Pronto Como aí Tem que passar mais aqui Chega, Duda Já tô diva Calma aí Nossa, olha Que situação Galerinha, gente Olha minha mãe Mãe, fica reta aí, ó Faz biquinho Biquinho As duas Assim, ó Agora Eu Pra Duda Ai, meu Deus Ai, ai Eu tô com medo Hum Chocolate tá gostoso Não é pra comer Requeijão Não Luz de blush Ó, mãe Passa devagarzinho Que eu fui boazinha Com você Tá sujando até pra ver você Mãe, por favor Você vai fazer aqui Olha o tamanho da colher que ela pega Você é malvada comigo Ou você quer que eu seja O que é com você Boazinha Ai, eu tô doida Sossega Vira pra mim Ai, eu tenho que Vai Pegar isso aqui Ai, eu tô todo branquinho Vira Deixa eu ver a outra bochecha Gente, até que tá gostosa Que tá geladinha Pronto Agora eu vou me ver Agora eu vou te ver Ui, é vingança Mãe, olha só Eu vou te ver Deixa Deixa Tá parecendo uma máscara Ai, meu Deus Agora vai ser contorno do rosto Mostarda Eu tenho que enfim É uma coisa boa Gente, isso aqui tá Tá muito geladinho Só que mostarda é molengo Vai ficar caindo Não tem problema Mãe, segura Assim com o torninho aqui Aqui embaixo Assim Tô de lado Eu passar aqui em cima Galerinha Viva aqui, mãe Ó, galerinha Eu vou passar aqui em cima Do bruxo Porque Senão Não vai dar Ó, mãe Tô sendo boazinha Não tô? Muito Não tá, galerinha Ó Não Antes A criança que faz isso Com a mãe Muito boazinha Não é, galerinha Não Antes Eu tava sendo malvada Só que agora Eu vou Ficar boazinha Tá vendo? Me espera Nossa, esse cheiro de mostarda Esse cheiro aqui Tá horrível Mãe É aqui Mas onde? Onde você quiser passar Tá bom Vai abusar, né, Eduardo? Ah, não Você vai fazer um contorno Sabe aquele contorno assim Da cabeça? Hum Então Vou fazer Ó, galerinha Tá meio clarinho Mas É um contorno Aqui, gente Não esquece que tem o seu contorno, tá? Ah, tá Gente, sério Mas minha mãe tá ficando bonitinha Gente, nossa Esse cheiro de mostarda tá ruim O seu tá grudando no seu cabelo Oi, Eduardo O seu também Ai, isso aqui Foi Fechou Fechou Mãe Calma Isso aqui, por favor Por favor Gente, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos lá Contorninho do rosto da Duda Vai ser com Ketchup Não, Jesus amado Ketchup não E ó, gente É novo esse ketchup Né, mãe? Né? Não Gente, eu gosto Gente, eu gosto Só que é de chupir mole Eu queria alguma coisa bem dura Levanta esse ruxinho Gente Nossa Gente, eu gosto Gente, eu gosto Eu tô me morrendo Tô gelado Acabou? Acabou? Não Você passou o meu contorno todo Você tá achando que você vai se livrar de mim? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai me vir aqui pro outro ladinho Ai, nervoso Gente, eu tô contando a minha orelha Contorninho, vai Ficou linda Ela é top Capa de revista Vai Vamos É Sombra Sombra Da mamãe O que que será? Sombra da mamãe Batata Você passa um pouquinho de mel E chocolate branco pra cuidar Só que não vai dar pra botar a batata inteira Se eu não abro os olhos Pera aí Você quebra os pegacinhos de batata Tá bom, fecha Deixa eu virar pra galerinha pra você ver Galerinha Ai, meu Deus Ai, que delícia, mamãe Ó, eu tô sendo boazinha Muito? Sim Ó, você foi uma coisa boa, gente Ela foi uma coisa boa Nossa Ótimo, batata Comeu, abri os olhos com um batatão desse Eu vou quebrar mais pedacinho Sabe? Só que... Gente Esse riqueiro de uma que tá gelado Eu não sei o que que tá acontecendo com a minha... Com a minha boneca Eduarda, já foi? Tá Volta aqui embaixo Tá Não consegue abrir o olho direito? Não consegue abrir o olho direito? Galerinha, eu não consigo abrir o olho Ele fez um batatão Eu aqui Vila Poxa O quê? Foi mel pra sua sombra Mel é mole Não vale Tá caindo Mãe Tá caindo aqui, mãe Não, peraí, Duda Peraí Não acabei, não Pronto Vou te abrir Ai, mãe, tá caindo Vai, pode abrir Peraí, deixa eu limpar Pronto, abre Tá caindo não É o melzinho que tá sem cílios Um colinho Gente Vai, tá acabado O batom Ai, Jesus Ah, fandangos Ui E deixa eu ver logo o seu Que é o último papelzinho Granulado Então A Duda passa fandangos Na minha boca Vai ter que passar algum Mel ou chocolate branco Como eu sou muito pauzinho Vou passar chocolate branco Ela não vai ter mel E ela já tá muito branca Né, gente Olha só Gente Nossa, esse meu aqui Tá horrível Nossa Fecha a boca, mãe Fecha a boca Oh, calma aí Calma aí Calma aí Você pegou o que? Pandangos Meu Deus Meu Deus Maquiagem de Halloween Eu caio Eu caio Caiu Caiu Calma aí Vem cá Calma aí Calma aí Galerinha Vamos pegar um pouquinho mais de quema Vem cá E passar aqui Na maquiagem anterior Tá Na maquiagem anterior Porque isso aqui Eu coloquei Porque Eu tenho que colocar mais E tu Aroda Tá colando meu olho E o seu é granulado, né É Eu tenho que passar alguma coisa Vou ser boazinha com você Passar chocolate Não Volta aqui Não Não Fotinho de capa Galerinha O que vocês acharam Da nossa maquiagem Ficou muito bonito Posso tirar esse pandógen daqui Pra eu poder Pelo menos falar Pera aí Então galerinha Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Muitos likes Muitos likes Nós ficamos divas Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Ah Também não se esquece De me seguir na chance E me seguir Minha dúvida E me seguir Nas redes sociais E me seguir Que fica no link Do vídeo Na caixa E se inscreva no vídeo Nosso papo De volta De volta De volta De volta De volta De volta Tchau 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 Tchau